No dia 18 de maio, uma ação das polícias civil e federal no complexo do Salgueiro, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, matou um jovem de 14 anos. João Pedro Matos Pinto foi atingido pela polícia enquanto brincava com outros cinco jovens dentro de casa. Um dos primos de João Pedro, presente no local na hora do crime, descreve o ocorrido. Os inimigos estavam jogando sinuca, aí o helicóptero começou a voar em volta da casa. Aí eles começaram a dar tiro em direção do morro, a gente entrou correndo para dentro de casa e ficou lá. Aí todo mundo deitou no chão, aí depois o primo de Duda viu, Matheus viu os policiais entrando e se agachando ali no deck da piscina. Aí a gente foi, deitou no chão, levantou a mão, Matheus começou a gritar que só tinha criança. E tinha duas garotas. Aí eles tacaram duas granadas, assim, na porta da sala, que quem estava mais perto da porta era o João. Aí ficou um zumbido, aí eles deram muito tiro nas janelas, assim a gente saiu correndo para o quarto. Nisso que a gente correu para o quarto, ficou João e Duda na copa, deitado. Aí os policiais entraram, mandaram a gente deitar no chão e todo mundo calar a boca. Aí eu olhei para a frente e o João estava deitado, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Para mim ele estava só... Aí foi assim que o policial viu a posição dele para ver se ele estava vivo. Vivo, Matheus e o amigo dele pegaram ele e botaram no carro. E nisso que Matheus estava levando ele para o carro, a gente escutou Matheus gritando. E uns tiros, as policias deram tiro no Matheus enquanto ele levava João no carro. O helicóptero pegou ele. A família procurou por João Pedro e por notícias em todos os hospitais da região. Mas só o encontraram 17 horas depois, sem vida, no Instituto Médico Legal na cidade de São Rosalo. O pai de João Pedro, Neilton Matos, e sua tia, Denise Rocha, comentaram o crime em entrevista à TV Globo. Denise Rocha, tia de João Pedro, explica que a polícia não deu suporte algum para ele. Depois de já baleado e que também não deu suporte ou sequer explicações à família. Quando nós chegamos lá, meu filho já olhou para mim e começou a chorar. E eu vi que o João não estava. Foi aí que eu perguntei o que aconteceu com o João. Eles falaram, um menino foi baleado. Aí ele falou, foi João, o meu cunhado caiu no chão, começou a passar mal. Eu falei, tem que acudir ele. O policial falou assim, é, você acorde ele. Eu falei, eu posso entrar para pegar água para dar ele? Ele falou, você não pode entrar, ninguém pode entrar na casa. A casa foi alvo. E tem coisas aí dentro que deixaram aí dentro. Eu perguntei a ele, vocês acharam alguma coisa dentro da minha casa? Não, não achamos nada dentro da sua casa. Mas lá de fora, no quintal tem. Eu falei, sim, no quintal tem, não é das crianças. O quintal faz parte da casa. Eu falei, eu preciso entrar, meu documento está aí dentro. Eu preciso ver realmente o que aconteceu. Você não pode entrar que estamos esperando a perícia chegar. E realmente eu não vi perícia. Eu vi uns outros policiais lá, mas eu não vi perícia nenhuma. Entendeu? E nisso eu fiquei perguntando ao policial sobre onde o João Pedro foi, que já foi de helicóptero, qual hospital. Ele falou que o radinho dele não estava pegando, não estava funcionando. Que nós íamos ter notícia do João. Eles saíram de lá sem dar nenhuma notícia do João. Hoje, que nós procuramos tudo ontem, não dormimos. Procuramos hoje, que achamos hoje. Mas ninguém da parte deles deu nenhum suporte para a gente. Não socorreu o menino. Quem socorreu o menino foi o outro adolescente que estava lá, botou no carro dele e levou para o helicóptero que estava pousado lá no campo. Não houve socorro da parte deles. Eles não socorreram o meu sobrinho. Entendam. Lá é uma comunidade. Eles falam que é o complexo do Salgueiro. Mas nem todo mundo que mora no complexo do Salgueiro é bandido. O meu sobrinho era um menino negro. Não é porque ele é negro que ele é bandido. Meu sobrinho não vai passar como bandido para ninguém. Para corrigir erro de policial nenhum. Porque ele não é bandido. Meu filho estava lá, não é bandido. Os adolescentes estavam lá, não eram bandidos. Eles estavam lá se divertindo. Entendeu? Brincando de sinuca, que lá tem sinuca. Então, não aceito isso. Eu quero justiça. Neilton Matos, pai de João Pedro, fez um depoimento emocionante sobre seu filho e mandou uma mensagem para as polícias e para o governador. Pedro foi baleado, atirado no João Pedro. Um jovem de 14 anos. Um jovem com futuro brilhante pela frente. Um jovem que já sabia o que queria para o seu futuro. No nono ano, já quase terminando seus estudos. Querendo ser alguém na vida. Mas, infelizmente, a polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada. Sem mesmo perguntar quem era. E eu entendo. Se eles conhecessem a índole do meu filho, quem era meu filho? Eles não faziam isso. Porque meu filho é um estudante. O meu filho é um servo de Deus. O meu filho, a vida do meu filho era casa, igreja, escola e jogo no celular. Era isso. Foi para isso que eu estava criando ele. Mas, infelizmente, interromperam o sonho do meu filho. E quero dizer, senhor governador. A sua polícia, ela não matou um jovem de 14 anos com um sonho, com um projeto, querendo ser alguém na vida. A sua polícia matou uma família completa. Matou um pai. Matou uma mãe. Matou uma irmã. E, principalmente, o João Pedro. Foi isso que essa polícia fez com a minha vida. O Estado, e todos aqueles que apoiam sua política de segurança genocida, banalizam a morte e exploram a morte de João Pedro como mais um número. Mais uma estatística. Mas João Pedro não é um número. A vida de João Pedro importa. João Pedro e sua família importam. Ele tinha sonhos e uma história que foi encerrada pela força policial. Para falar sobre o uso ilegítimo da força por parte do Estado, recebemos a professora e advogada Ana Gabriela Ferreira. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia e membra da Articulação Interamericana de Mulheres Negras na Justiça Criminal. Ana Gabriela nos explica o conceito de necropolítica e como ela se apresenta no Brasil de hoje. Olá, Juliana. Olá, Anderson. Olá, pessoal do podcast Oculto. Eu começo explicando o que é a necropolítica, que é um conceito, uma categoria de análise desenvolvida pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, que traduz diversos pontos acerca da opressão criada e sustentada pelo Estado quanto a determinados corpos. O Mbembe se utiliza de diversas esferas já trabalhadas por outros nomes da sociologia, da economia, da psiquiatria, até porque ele menciona Fanon também, que traduzem opressões diversas intensificadas pelo colonialismo. ele analisa a sociedade pós-colonial através da visão do Estado como aquele que vai determinar jurídica e politicamente quais são os corpos que morrem. Se diferencia, inclusive, do conceito de Foucault, de biopoder, porque quando a gente está trabalhando o biopoder, a gente fala de um Estado que tutela a vida, um Estado que determina quem e como serão as condições de vida. A necropolítica, por sua vez, ela vai analisar uma subcategoria de pessoas, e eu digo subcategoria no sentido de que são pessoas que nunca alcançaram o status de humanidade para esse Estado. Não em um sistema de exceção, porque para determinados corpos perpassados pelo colonialismo, pelas relações de poder pós-escravização, que culminaram num sistema de trabalho que beira essa escravização, que culminaram num sistema de análise de raça que continua a reproduzir o ideal de colonizador versus colonizado, e que, portanto, são corpos sem valia em termos de vida nas condições normais, mesmo no que se diz Estado de Direito. Isso quer dizer que, para esses corpos, o Estado de Direito nunca se configurou, porque são pessoas que, segundo o Mbembe, vivem à sombra da humanidade, à sombra de si mesmas. Isso é muito perceptível quando nós analisamos a estruturação sociopolítica e socioeconômica do Brasil quanto a corpos negros, corpos periféricos estigmatizados, e o estigma também faz parte da necropolítica, porque o Estado, na sua configuração necropolítica, precisa que o grupo entendido como desumanizado seja lido como descartável de forma ampla. Então, a estigmatização sobre corpos negros como corpos criminógenos voltados à marginalização, ela é construída, construída com a soma de fatores. primordialmente, o Estado deixa de dar qualquer auxílio que contribua para o crescimento, o desenvolvimento e a emancipação desses corpos. Nenhum direito social é garantido, de fato, num Estado necropolítico. E isso é interessante para o capital, porque o capital, nas economias pós-escravocratas, quer se manter à custa de pouco gasto com a mão de obra e de pouco investimento em emancipação dessa mão de obra. Além disso, para um Estado necropolítico, já que permanece a relação colonizador-colonizado, a parte da sociedade que se entende por elite quer permanecer com seus privilégios. se ela quer permanecer com seus privilégios. É interessante reforçar estigmas sobre os corpos entendidos como corpos subalternos. E aí nós vemos no Brasil uma caracterização disso, especialmente na tolerância quanto a determinados discursos, na evidência de que o trabalho doméstico, por exemplo, seja considerado trabalho essencial em alguns locais no meio de uma pandemia que afeta especialmente as pessoas que estão fazendo esses trabalhos, porque são pessoas que dependem de um sistema de saúde público que já tem uma superlotação tradicionalmente, o que é mais um modo de operação do Estado na necropolítica. E no discurso aberto fascista que nós temos do indivíduo que ocupa o cargo presidencial e de inúmeras outras pessoas. E aqui existe uma explicação de Fanon que também está inserida na análise da necropolítica feita por Mbembe sobre o porquê de algumas pessoas, mesmo sendo alvos da necropolítica, reproduzirem esse discurso, que é o ensino do auto-ódio. O auto-ódio não vai se manifestar só quando você rechaça em si as características que são rechaçadas pelo grupo opressor. O auto-ódio também vai se manifestar quando você rechaça no outro as características que são semelhantes às suas. Então, quando a gente ouve pessoas que são alvos repetindo que bandido bom é bandido morto, isso é um efeito da cultura de massa necropolítica, que repete a todo tempo a criminalização de determinados corpos e que faz com que o indivíduo que se criou sendo estimulado a odiar sua própria negritude enxergue no outro uma forma de externalizar o seu ódio. É um processo muito mais complexo do que uma ou outra categoria de opressão. É uma suma, sociedade capitalista pós-colonial ela consegue reunir diversos fatores de opressão e trabalhar em esferas muito intensas inclusive da psique das pessoas que são vítimas desse sistema que são na verdade não vou usar a palavra vítimas mas que são afetadas e precarizadas nesse sistema para que elas se entendam como sub-humanas. Como parte da agenda do expediente do Estado a política da morte faz vítimas de uma proporção alarmante atingindo na sua vasta maioria a população negra. Do ano passado para cá foram oito jovens assassinados durante operações policiais. Fevereiro de 2019 Jennifer Gomes 11 anos Março de 2019 Cauã Peixoto 12 anos Maio de 2019 Cauã Rosário 11 anos Junho de 2019 Marcos Vinícius da Silva 14 anos Setembro de 2019 Cauê dos Santos 12 anos Setembro de 2019 Agatha Félix 8 anos Novembro de 2019 Kathleen Gomes 5 anos Maio de 2020 João Pedro Matos Pinto 14 anos Esses nomes precisam ser falados e lembrados porque essas vidas importam e porque é preciso denunciar um governo que tem uma política de Estado que interrompe sonhos de jovens negros e que não garante segurança alguma nas escolas para eles nas ruas e nem dentro de suas próprias casas O assassinato do João Pedro e a violência rotineira inclusive traduzida no discurso do Wilson Witzel ela segue a lógica de que determinados corpos tem menos valia quando se fala de política de segurança se estaria falando na verdade de uma política de prevenção a mortes e a violência no Brasil nós nunca tivemos uma preocupação com prevenção a mortes e a violência de corpos negros e de corpos indígenas a banalização da morte ela aqui para corpos negros e indígenas sempre foi o tradicional porque o projeto de extermínio começado lá atrás desde a pretensa abolição ele nunca se concluiu quando Ana Flausina por exemplo fala em genocídio do povo negro e ela demonstra que existem estruturas feitas para matar pessoas negras estruturas consolidadas na atuação do estado e na atuação discursiva para matar pessoas negras a gente não está falando aqui só de uma situação pontual a gente está falando de todo um caminho desenvolvido que ao invés de reprimir violências tenta usar um discurso de combate e aqui existe um ponto chave nesse discurso de combate que é a política de drogas especialmente para justificar mais mortes isso também é necropolítica é quando se fala da estigmatização de moradores de comunidade como bandidos se está justificando que uma criança de 14 anos seja assassinada dentro de casa que tantas outras crianças sejam assassinadas que 111 tiros sejam dados contra um carro de família contra pessoas de uma mesma família que passeavam indo para um batizado a gente tem na verdade uma ausência de política de segurança pública porque como eu disse a política de segurança pública visa proteger e assegurar vidas a nossa política de drogas e aqui é um erro que não é só dos governos de direita os governos de esquerda cometeram e cometem o mesmo erro é uma justificativa desde o período colonial utilizada para o extermínio de pessoas negras a criminalização da maconha no Brasil seguiu a lógica da criminalização do uso do pito de pango a maconha era vendida em boticas como remédio e isso não era criminalizado mas com a liberação progressiva dos corpos negros nós tivemos uma criminalização de diversas condutas incluindo o consumo de pito de pango que era um hábito de pessoas escravizadas qual é o objetivo disso eliminar do contexto social das ruas das vivências nas ruas os corpos negros essa repetição do estigma de criminalização é só uma justificativa estética no sentido de dar uma logomarca para o extermínio de pessoas negras então a normalização desse discurso que beira o fascismo que beira o fascismo não que alcança o fascismo é mais uma justificação para o extermínio do que qualquer qualquer espécie de política fundamentada de contenção de violência nós não temos política de contenção de violência ou política de segurança pública no país nunca tivemos nem nos governos de esquerda isso é importante dizer utilizar e ampliar o encarceramento não resolve qualquer problema de violência e todos os estudos sérios e as pessoas que estudam nós pesquisamos em criminologia nós pesquisamos em política criminal e conseguimos enxergar e demonstrar que a ampliação de pessoas presas por conta da lei de drogas não teve nenhuma equivalência na diminuição de violência social ao revés existe uma ampliação da violência a própria estigmatização do uso de drogas não tem qualquer efeito sobre a diminuição de violência só aumenta o contingente de pessoas encarceradas e pessoas específicas são corpos negros homens e mulheres jovens negros que são retirados do convívio social o objetivo então fica evidente é extermínio é retirada a esfera de visibilidade os corpos que são atingidos por isso mesmo dentro de uma campanha incentivo para as pessoas ficarem em casa durante a pandemia a política de segurança do estado não dá trégua e continua colocando a vida das pessoas que moram em comunidades em risco a permanência em casa é um privilégio de poucos a permanência segura mais ainda uma outra coisa que vocês me pediram para comentar é sobre o privilégio de segurança do ficar em casa primeiro que o ficar em casa em si já é um privilégio nós somos pessoas privilegiadas quando podemos estar em casa durante a pandemia já que nossa sociedade que beira a noção escravocrata ainda exige de muitos corpos que continuem a trabalhar mesmo em serviços dispensáveis porque são corpos entendidos como corpos menos válidos como vidas menos válidas menos válidas do que o potencial de gerar recursos à elite brasileira ainda assim para comunidades para crianças e adolescentes e pessoas que estão em comunidades vistas como comunidades periféricas esse ficar em casa não garante não tem garantido e aqui eu vou dar dois exemplos Fortaleza e Rio de Janeiro que são cidades nas quais mesmo durante a pandemia o número de chacinas em comunidades periféricas foi gigantesco o número de mortes continuou gigantesco a gente não pode falar de qualquer política que assegure vida quando o Estado se dispôs a trabalhar sobre a morte e é exatamente esse o conceito de necropolítica o Estado trabalha diante de alguns corpos como o assegurador de que esses corpos caminham para a morte não como um assegurador de vida e isso é o Estado perene dos corpos negros no Brasil bom a gente refletindo sobre o que aconteceu com João Pedro e o que aconteceu com N outras crianças jovens mulheres e homens negros nesse país e não dá para deixar de destacar uma frase do aquele member no livro Necropolítica que fala exatamente sobre uma questão em que a gente abordou aqui nesse episódio a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa quem é descartável e quem não é é isso que o nosso Estado tem feito tem definido quem é descartável quem a vida de quem de quais pessoas podem ser descartadas de quais pessoas podem ser ceifadas sem que a população dê a devida importância e essas vidas normalmente geralmente tem a pele negra também ainda pensando um pouquinho sobre isso eu estava me lembrando aqui me veio a memória de repente Machado de Assis numa frase em que ele fala que esquecer é uma necessidade a vida é uma lousa em que o destino para escrever um novo caso precisa de apagar o caso escrito Machado de Assis que foi embranquecido por muito tempo mas que também era negro e quando ele fala isso essa frase me remete muito exatamente aos nossos tempos ao que a gente tem vivido quando a gente se esquece o caso Ágata e começa a falar do caso João Pedro mas essas pessoas elas importam elas tem famílias e as famílias não se esqueceram se a gente procurar casos parecidos como os meninos de Costa Barros por exemplo talvez muita gente já tenha se esquecido dos meninos de Costa de Costa Barros por exemplo mas as famílias não esqueceram as famílias todos os dias se lembram e se importam e sofrem e aí eu lembrei de Bob Marley uma frase também que ele quando ele diz que ele desistiu mas que não era para a gente pensar que foi por não ter coragem de lutar e sim por não ter mais condições de sofrer não ter mais condições de sofrer isso é o que muita gente muitas famílias negras muitas famílias de comunidades nesse país tem passado o que a gente percebe é que a cada vez que um caso como esse fica em evidência na mídia e a gente se pergunta por que que isso não faz com que as pessoas lutem por que que isso não faz com que a gente se revolte e saia às ruas e brigue com o Estado e sabe e faça uma revolução por que que isso não acontece nesse país porque as pessoas não tem porque muitas pessoas não é que desistiram de lutar mas é porque elas não tem condições de insistir naquele sofrimento porque é um sofrimento para essas famílias mas é um sofrimento para cada pessoa negra nesse país pensar que uma vida de um adolescente negro de 14 anos não importa ou ela pode ser ceifada tão facilmente e as pessoas não podem se dar conta da grandeza que é um Estado com uma política genocida como a gente tem no Estado do Rio de Janeiro e entre outros estados então é acho que esse episódio ele é para a gente pensar para a gente refletir para a gente se lembrar acima de tudo acho que é isso para a gente se lembrar para a gente se lembrar de cada nome se lembrar que não eram apenas um nome o João Pedro não é só um nome a quantidade de coisas que eu posso imaginar que o nome João Pedro carrega os sonhos as vontades as aspirações a risada o sorriso as brincadeiras o vazio que ele deixa na família o silêncio e o vazio que ele deixa nesse país é isso é um vazio é um silêncio é uma voz que foi calada se importe eu acho que essa é a principal motivação se importe não só pelo João Pedro não só pela Ágata não só pelos meninos de Costa Barros não só por tantos e tantos e tantas outras pessoas que foram ceifadas por uma política genocida e racista no nosso país João Pedro presente gente gente Gente.